aí gente filha 24 do 11 mostrar aqui ó vou abrir aqui para a rainha correr olha só que rainha bonita a operária botou a rainha vai e come o ovo vai e bota o ovo dela olha que cena aí agora é o verdadeiro o ovo e a gente chama com toda a saúde novo